Uma super obra, um dos museus mais antigos, vai se tornar um dos mais modernos do país. Mais de 7 mil metros quadrados instalados, 450 pessoas trabalhando simultaneamente. O imponente Museu Paulista contou com investimento público e privado de 211 milhões de reais e dobrou de tamanho. Agora conta com uma área subterrânea e terá capacidade de receber ao todo 12 exposições. Mais de 3.500 peças do acervo passaram por ressauração, um projeto desafiador. Essa escada foi todinha desmontada, degrau por degrau, pedra por pedra. Ela é em granito maciço, foi toda desmontada, onde cada pedra teve que voltar para o seu lugar. Mesma coisa aconteceu com 1.800 metros quadrados de soalho de madeira, Onde taco por taco foi identificado, nomeado, titulado, desmontado, foi para o restauro e voltou para ser montado no exato lugar do qual saiu. O projeto consiste em uma ampliação, que é um edifício novo, que não aparece na paisagem, porque ele é escavado em frente ao edifício antigo. Tudo isso, tecnicamente, foi bastante trabalhoso e demandou, enfim, a contribuição de um conjunto enorme de profissionais para que isso pudesse ser feito da melhor maneira. O charmoso Jardim Francês também está de cara nova. Novo paisadismo, restaurante, infraestrutura para foodbikes, modernização da iluminação pública e vias de acesso, reativação da fonte central e equipamentos de acessibilidade. A gente pretende receber o público pensando nos mais variados perfis, então desde os públicos escolares, que é um público que tem uma relação muito próxima com o museu desde a sua abertura, ainda no século XIX, mas também em públicos de famílias, públicos de turistas, estrangeiros, públicos de pessoas com deficiência, enfim, pensando a maior diversidade possível de pessoas. Inaugurado em 1895, é o museu público mais antigo de São Paulo e um dos espaços culturais mais importantes do Estado. O acervo do museu inclui mais de 450 mil itens e documentos. A pintura Independência ou Morte de Pedro Américo também foi restaurada com novas tecnologias para garantir a fidelidade da obra. O quadro que retrata a independência do Brasil está aqui no Salão Nobre, que inclusive foi feito para ele, desde a inauguração e nunca mais saiu. É a maior obra de todo o acervo. A primeira exposição após a reabertura já tem tema, a Independência do Brasil.